Boa tarde, amigos. Passei aqui em Ipiranguçu e me deparei com esse lugarzinho aqui, que é a coisa mais linda. Eu vou filmar essa igreja que foi restaurada. Olha que capricho, pessoal, hein? Olha que capricho. A grama é tão fofa que dá até dó de pisar, gente. Que capricho. Que coisa linda. Vocês conhecem Ipiranguçu? Ipiranguçu, Minas Gerais, que é uma escolinha, ó. Que coisa linda. Cidade do interior, né, gente? Bem cuidadinho. Aí me deparei ali também, com o moço. O trator tá cuidando do arroz. Acho que é isso mesmo. Sol do meio-dia, gente. Meio-dia e meio. Belezinha, graças, criança. Aprendendo, né? É o futuro nosso, né, gente? Criançada. Vamos chegar lá, até perto da igreja. Gente, que sol quente, pessoal. E o problema não é isso. Aqui é um ginásio, ó. Um ginásio onde eles vêm fazer exercício, né? Cuidar da saúde, ó. Tem a academia ao ar livre, né? E o ginásio. Então, gente, o problema não é o sol tá muito quente agora. O problema é que depois fica frio. Tá judiando da gente, né? Olha como que a igreja ficou linda, gente. Eu já passei algumas vezes aqui, ó. Colocar o vidro fumê, né? Isso filmado. Ficou uma belezinha. Não sei como que chama essa igreja, não. Quem souber, quem conhecer, deixa nos comentários. Olha que linda. Agora eu vou filmar uma fonte ali. Que eu achei uma belezinha. Ai, tinha um canarinho, gente. Que belezinha. Ele tava tomando água. Mas aí eu me aproximei. Ele... Ele voou. Gente, que coisa linda, né? Que capricho, hein, gente? Sol do interior caprichoso, né? É isso aí, pessoal. Quis compartilhar com vocês, tá? Fiquem com Deus. Um lindo final de semana. Feliz sexta-feira. Agora falei certinho, né? Sexta-feira hoje. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.